e vai 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 bem 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 frenético bem frenético primeira eliminação segunda ele cadê tu filho cadê tu filho e vai para cima vai para cima eita joga mesmo joga joga mãe também e esse cara tá vivo filho a cara do meu time não cara esse meu escopo é que é vagabundo filho não presta não toma a frente da arma toda boa moleque boa voltar aqui que aqui tá precisando de reforço ó ó ai caramba se fodeu fala galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje o or face aí vou dar uma nubada aqui no face cara não manjo nada de uma face mas já estamos matando dois aqui em já estamos matando dois a granada não tô ligado ainda direito do face mais dá pra jogar olha será que dá pra matar o cara ali pelo vidro ó toma bem aqui ó caraca moleque pensando em segura me segura que eu vou recarregar aqui da couvei da couvei moleque olha moleque eita que pinada que pinada mostra via caraca já consegui pegar quatro são milagre da natureza filho esse jogo é muito diferente dos efe é só acostumado a jogar né no caso crossfire e cs gol muito 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 diferente mesmo o carinha com a cabecinha ali ó ó ó ó vai tomou tomou e vamos achar bem por aqui vamos achar bem por aqui ui e aí moleque então vamos já pegam ali já a manhã vamos com o louco pensei que tinha sair no canto errado perdi foi de pular mas tudo bem vamos pegar um fazer a galá lá no fundão Vamos ver se a gente pega alguém Opa, eliminei um na granada Cê é louco, cachoeira Eita porra, muita pinada Ai caramba É porque essa arma, cara, ela ainda tá muito simples Não tem nenhuma skin nela Não tem um scope, não tem nada Aí é horrível Eita porra, é horrível pra você atirar É horrível pra você atirar sem um scope bom Sem um scope da hora Aqui nesse jogo Mas Dá pra gente matar Eita, o cara passou entre as minhas pernas, viado Como assim? O cara deu uma rasteira ali, como é que foi essa rasteirinha, hein? Como é que foi essa rasteirinha aí? Tô ligado, não Deixa pra próxima, deixa pra próxima Vem, malandrão Vara não, essa parada Eita porra Morre, filho cabronco Morre, porra Vamos voltar, vamos voltar Não, vai ninguém vai pegar ninguém na faca, não O cara queria pegar o moleque ali na faca Toma Eliminei o quarto inimigo Vou pro quinto aqui, ó Tá bem aqui ele, ó Ai, caramba, viado Tô fazendo Tô fazendo a partida boa, viu, véi Tô fazendo a partida boa Tô carregando o time, quer ver? Ó, tô no segundo lá, ó Cê é louco, meu Vamos jogar a gaezinha ali, ó Será que dá pra nós pegar esse moleque aqui? Ia tentar pegar na faca Olha o cara aqui, viado Cara de campo, é safado Sai, 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 sai Vai chegar atirando, ó É só mais hack mesmo, meu filho Vamos voltar aqui que a posição tá Eita porra Tinha mais três aqui atrás, filho Cara, tô gostando do All Face, cara É um jogo grátis aí Bem da hora de se jogar Muito diferente, claro, do Crossfire que a gente tá acostumado Mas também muito bom, cara Muito bom Mete a cara, filho Vem Ah, cachorro Cachorro ainda me matou, filho Como é que pode, cara? Tu viu aí? Vamos lá, vamos lá Eita, a granada foi no pé desse doidinho aqui, ó Eita, me matou bonita agora, caraca Tirão na cara, filho Opa, peguei na HE Eita Como é que esse cara fez aquilo ali, filho? Eita porra, eita porra Pega esse carinha aí Ô, louco, meu Caramba Tá pegando fogo, bicho Toma Ah, mas esses caras dando essas rasteiras aí Tá foda, cara Os caras já chegam na rasteira É falta, filho Falta aí, seu juiz Tá, porra Tá feio o negócio Tá feio o negócio Mas vamos rushar aqui, ó Boa Pegamos dois Vamos voltar aqui Ai, cara Cara, tá quebrando as minhas pernas Essa parada aí, filho Não sei fazer isso aí ainda Dei dicas aí, galera De como fazer isso aí Eu não sei fazer isso ainda E os caras tão matando a pau aí Toma, filho do cachorro Vem Vem, desgraçado Aqui Cadê? Ninguém meteu a cara Vou ficar bem aqui Vou ficar bem aqui Que aqui é GG Do moleque correr pensando que não tem ninguém Ele vai tomar na cara Ai, filho da mãe, cara Viu aí? Caramba Que vacilo, hein Eita, porra Eliminei? Eliminei, filho Eliminei Eu não brinco, não, filho Nosso time tá perdendo por 3 kills, filhão Ó, ó Ó Eu sou o ace do meu time, hein Sem QQ Primeiros dias jogando esse game aqui Então eu tô até me saindo bem, viu Ah, caralho, velho Já tô puto com essa parada aí, filho Já tô puto com essa parada aí Assina logo aí Como é que funciona essa bagaça aí Que eu já tô indigninado Vou passar Eita Esse cara Eu vou passar Já tinha morrido Isso é louco, meu Vamos, vamos Vai bem frenético agora E o computador começou a travar, hein O computador começou a travar Olha o carinha querendo matar o meu parceirinho Vai não, filho Vai, vai, vai Bem frenético Bem frenético Primeira eliminação Segunda eliminação Cadê tu, filho? Cadê tu, filho? Vai pra cima Vai pra cima Eita Joga mesmo Joga Joga a mãe também Esse cara tá vivo, filho Ah, o cara do meu time É o louco, meu Cara, esse meu scope aqui é vagabundo, filho Não presta, não Toma a frente da arma toda Boa, moleque Boa Vamos voltar aqui Que aqui tá precisando de De reforço Ó, ó Ai, caramba Vamos virar, time Vamos virar Tá pertinho, filho Último minuto de jogo É pra decidir Vem, moleque Vem, dá rasteira aqui na tua irmã Ai, filha da mãe Vem o outro e dá rasteira também Caraca, como é que faz Esse passinho do volante aí, hein Vem, vem, vem Mete a cara Mete a cara no meu pre-fighting Uh, caralho Triple kill Triple kill de HF, filhão 4K, moleque, fez de HF Você é louco Ai, caraca, velho Pra ter mudado pra pistola Não tive ação Vamos ver se eu consigo matar alguém na pistolinha 20 segundos de vídeo aí Já tá acabando, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis, tamo junto Eu faço de tudo aí pra tentar trazer mais entretenimento aí pra vocês E espero que vocês estejam gostando Então, não esquece de deixar aquele teu like aí Que me ajuda bastante Acabou Valeu, tamo junto 33 barra 23 Tá bom, né Pra quem tá nos primeiros dias aí Quase que eu pego esse O outro foi 35 Olha o negão aí Negão aí é a chave, hein Valeu, galera Tamo junto Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau